Oi, meu nome é Luciana Munhoz e esse é o Migalhas Bioéticas, que a gente conversa sobre bioética e biodireito. Você também pode me encontrar nas mídias sociais por Bioéticas ou Bioéticas na Prática. Hoje eu quero trazer um assunto aqui para vocês que é de certa forma clássico da bioética, mas que levanta muitos debates exatamente por ser um menor de idade e não ter a possibilidade de ter a autonomia plena dele, né? Que na bioética principialista a gente vai determinar por meio do melhor interesse. E aí o questionamento fica é melhor interesse de quem, né? Existem várias perspectivas aqui para a gente determinar. Se você anda acompanhando aí a mídia, você sabe que eu tô falando do Archie de 12 anos lá na Inglaterra, que tá no Royal London Hospital e que foi encontrado desacordado na casa dele no dia 7 de abril, agora de 2022. E infelizmente, os médicos afirmam que ele tem uma lesão cerebral gravíssima. Ele tá em coma, né? Desde o dia 7 de abril. E aí a equipe médica, depois de tentar várias manobras e acompanhar ele e de cuidados paliativos, entendeu então que tava na hora de desligar os aparelhos, porque foi declarada então a morte cerebral dessa criança. A mãe, por um outro lado, entende que o filho dela está vivo. Ela afirma inclusive que ele chegou a apertar a mão dela e que ela como mãe entende que ele tá vivo. E aí entra então aquela batalha que a gente viu, por exemplo, no outro caso que eu trouxe aqui na coluna, que foi do Charlie Gard, né? Quem está certo? A equipe médica ou os familiares? E aí acaba que geralmente essas questões vão desembocar na justiça. E sem dúvida nenhuma aqui levanta vários questionamentos. Será que a justiça é o melhor caminho mesmo? Será que a gente não teria outras formas de mediação? Talvez um comitê de bioética no hospital, talvez um ombudsman do paciente, também um assunto que a gente já trouxe aqui pra vocês, né? O ombudsman do paciente, que de certa forma seria como um advogado ali do paciente, poderia intervir nessa situação. Algum tipo de mediação extrajudicial que estivesse completamente fora, ou seja, existe uma sensação de que o comitê de bioética tá meio que, entre aspas, as pessoas, né? Do lado do hospital. O ombudsman do paciente, também provido pelo hospital, gera algumas desconfianças. Será que tá do lado ou não? Será que ele realmente tá advogando pra família? Ou então uma mediação extrajudicial completamente fora dessa situação, antes de desembocar na justiça. Porque querendo ou não, quando a gente pensa em judicialização da saúde, a gente tá falando sobre uma análise muito fria sobre aquela situação. Afinal, o juiz, ele não tem nenhum conhecimento médico. Tanto que ele geralmente chama um perito ali, né? Pra acompanhar ele, pra falar pra ele, olha, existem essas determinações aqui que vão falar o que é morte cerebral. Inclusive, em 2018, a gente teve uma atualização da resolução do Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, determinando quais são os parâmetros pra morte cerebral. E quando a gente fala de criança, tem um cuidado ainda maior, pelo menos aqui no Brasil, né? Pra determinar o que que precisa configurar ali, quais são os parâmetros de morte cerebral. Mas, sem dúvida nenhuma, acaba que isso desemboca na justiça, que foi exatamente esse o caso do Archie. No dia 5 de agosto, a última decisão que eu consegui acompanhar aqui, a mãe, né? As familiares tinham requerido que ele fosse transferido pra uma outra casa, pra que então ele viesse a falecer. Infelizmente, foi negado. Inclusive, foi negada até a possibilidade de recorrer. Provavelmente, ainda vão ter cenas de outros capítulos, a gente pode ter aí, talvez, recorrer pra corte europeia, né? Foi o que aconteceu no caso do Charlie Gard, né? Eles recorreram pra corte europeia. E, sem dúvidas nenhuma, tem ainda uma questão muito importante, que é quando esse caso vai parar na mídia. Todo mundo se torna aí um especialista que tem ética médica. O que que tá certo? Se são os familiares? Não deve seguir a resolução mesmo. E isso traz ainda, então, mais complicações para tomar uma decisão que, de certa forma, pertence somente àquelas pessoas que estão envolvidas ali nesse caso. Mas, infelizmente, a gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos. Eu queria, né? Se já teve um desfecho específico, coloca aqui pra quem tá assistindo saber. E levantar aqui pra vocês, o que a gente tem na bioética é que deve ser seguido o melhor interesse. E aí, a gente vai ter que ter uma determinação do que é o melhor interesse, de acordo com uma certa perspectiva. É isso. Eu vejo vocês no próximo Migalhas Bioéticas. Até mais!